Olá! Olá! Tudo bom? Faz muito tempo que a gente não grava. Thanks! Por isso estamos com exatamente a mesma roupa e com a mesma luz. Gente, essa é a parte 2 da nossa maratona de gravação pré-férias, então é isso, por isso estamos com as mesmas roupas da semana passada. A gente jura que a gente toma banho. Sim, a gente toma banho, é que a gente decidiu que são nossas primeiras férias programadas, gente. Agora, normalmente, o que a gente faz? A gente trabalha, escreve e grava, até que a gente tem um colapso nervoso, a gente só fala umas para as outras, não consigo continuar, e aí a gente só para tudo e não produz. Dessa vez, a gente pensou, olha, a gente está a um passo do colapso. Vamos juntar, então, já que a gente está a esse um passo, vamos dar aquele último gás, para depois a gente se reúne, grava tudo, enquanto a gente surta. E daí a gente colapsa. Porque assim, o colapso vai vir. Vai. Então é melhor a gente, já que a gente sabe, por que não estarmos preparados? Terminando essa gravação, eu estou com o colapso marcado para as 11 da noite já. Terminou a gravação, eu colapso. Nossa, sim, eu estou pronta para entrar em posição fetal e pensar em todas as minhas escolhas erradas, já. Assim, eu estou continuando por pura força do hábito e por um pouquinho de disciplina. Se não fosse, eu já estava... É isso, gente. É sobre isso. Nome da minha sex tape, força do hábito e um pouquinho de disciplina. Gente, fica o disclaimer que a gente vai ter que começar a dar em todo o vídeo, porque graças a Deus, a Bafomé, aos espíritos da floresta, não sei, a gente está tendo... Nossa audiência está crescendo, então muita gente chega aqui e não sabe direito qual que é a nossa proposta. Então, vamos que vamos, né? Antes da gente começar, esse é um podcast de true crime e comédia. Como está escrito no nosso disclaimer que está aqui embaixo, embaixo de todos os nossos vídeos. Então, por isso que a gente começa dando risada, fazendo perguntas como foi o domingo de vocês, falando de férias. A gente gosta de descontrair antes de entrar na tragédia. Num tema pesado. E a gente nunca ri das vítimas, do que aconteceu com as vítimas ou da família das vítimas. Mas a nossa proposta é só fazer as coisas um pouco mais leve, para que a gente consiga contar a história de uma forma leve. E as pessoas consigam digerir. E assim a vítima tem a história dela contada, sem ficar pesado para ninguém. Porque daí mais pessoas ficam sabendo da história. Exatamente. E é nosso tom, gente. É assim que a gente gosta de produzir conteúdo. A nossa ideia é você se sentir numa mesa de bar, trocando ideia com os seus amigos sobre algum caso de true crime que ficou na sua cabeça. Se você não gosta desse formato, nem desse tipo de conteúdo, não tem problema nenhum. A internet está cheia de produtores de conteúdo, em formatos mais sérios. Então, por favor, invista seu tempo e sua energia indo lá prestigiá-los, em vez de vir aqui falar besteira. E outra coisa, gente, se você não gosta de como a gente fala, isso é assim que a gente fala no nosso dia a dia, uma com a outra. Quando a gente conversa, é assim que a gente fala. Então, se você não gosta da gente, de repente, nem porque você não gosta do nosso conteúdo. De repente, você não gosta da nossa personalidade. Pode ser. E nesse caso, entre para o clube, porque as duas estão em terapia, porque a gente também não gosta da nossa personalidade, Sandra. Ai, vai fazer bordado, Sandra. Você começou tem três meses, não foi nem o comecinho ali. Volta para o ponto cruz. Não sabe nem fazer um ponto cruz, ainda vai. Vai aprender. Vai fazer um curso profissionalizante no Senai. É. Não sei. Dicas para a tramada, tá bom? Mas vamos ao vídeo de hoje, que eu estou curiosa. Bom, gente, começando. Amanhã, ó, a gente dando teaser. Vai começar nosso especial de férias sobre os Darwin Awards. A gente vai discorrer sobre o que são os Darwin Awards, explicar como eles foram criados, os critérios e tudo mais, no episódio de amanhã. Então, se você ainda não conhece a história desse prêmio, nem o que é esse prêmio, nem casos desse prêmio, nos escute amanhã no podcast. Links, como sempre, aqui embaixo. Spotify, Deezer, agregadores, onde quer que você encontre os seus podcasts, nós estaremos lá logo de manhã da segunda-feira. Exatamente. O Darwin Awards é tipo o prêmio framboesa para a pessoa, para a humanidade. Exatamente. É tipo, você foi o pior filme da humanidade. É, são, exatamente. É basicamente isso. São mortes ou acidentes causados por descuidos humanos, não necessariamente porque a pessoa tinha que morrer, mas porque ela foi descuidada. E ela acabou causando a morte dela ou de outras pessoas. Isso, e essa pessoa tem que ter morrido sem deixar descendentes ou sofrido um acidente que a impeça de proliferar, de ter filhos, de proliferar a espécie. Daí o nome Prêmio Darwin. Esse é um resuminho, mas a gente vai falar disso melhor no episódio. E eu estou falando tudo isso porque eu peguei um dos casos que ganhou o prêmio em 2018 para compartilhar com vocês. Que calhou de ser um caso que eu já queria fazer há algum tempo. Eu fiquei com isso na cabeça há um tempo. Ah, foi inclusive quando esse caso ficou conhecido. Eu acho que eu ouvi falar desse caso no xadrez verbal, quando aconteceu. Mas não sei, eu não sei aonde eu ouvi, mas eu fiquei com ele na cabeça. Sem mais delongas, gente, vocês já viram a Thumbnail, vocês já sabem quem caso que é. Vamos para o caso de John Allen Shaw. Quem era esta pessoa que vocês estão vendo na tela nesse momento? O John Allen Shaw, ele nasceu no dia 18 de dezembro de 91, em Scottsboro, no Alabama. E ele era o mais novo entre os três filhos da Linda Adams Shaw, uma organizadora do Key Alpha, e o Patrick Shaw, um psiquiatra sino-americano que deixou a China durante a Revolução Cultural. Para a gente entender um pouquinho mais da criação do John e o que levou ele a vencer os Darwin Awards em 2018, É importante a gente saber mais sobre o Key Alpha, ou a Key Alpha. A Key Alpha, ela foi fundada em 53, na Missouri State University, que antigamente se chamava Southwest Missouri State University. E ela está presente em mais de 300 campos nos Estados Unidos, Canadá, México, Brasil. Nem sabia que tinha no Brasil, eles estão lá. Brasil, Bolívia, Argentina, Zâmbia, França, Irlanda, Itália, Polônia, Rússia, Ucrânia, Filipinas, Indonésia e Japão. Meu Deus, ok. É, tem vários lugares, é bizarro. E quem eles são? Assim, como eles se definem? Eles se definem como uma comunidade diversificada de crentes capacitados pelo Espírito, em campos universitários, declarando em palavras e estilo de vida a sua fé em Jesus Cristo, equipados para cumprir seu propósito no plano global de Deus. Isso tudo eu peguei do site deles, tá gente? Eles se descrevem assim. Eles também afirmam que a missão deles é de reconciliar os alunos com Cristo, equipando-os por meio de comunidades cheias do espírito de oração, adoração, comunhão, discipulado e missão para transformar a universidade, o mercado e o mundo. Ok. Basicamente é o grupo de jovens da faculdade, o grupo de jovens da igreja na faculdade. Uhum. E como tudo nos Estados Unidos, todo estruturado como se fosse uma grande corporação. Uhum. É, como a gente comentou, né, por a mãe dele trabalhar e ser extremamente envolvida com essa organização, o John participa de eventos religiosos e de trabalho voluntário e de tudo relativo a Kialfa desde criança. Uhum. E isso se tornou, inclusive, a vida dele era basicamente isso, tá? Ele fazia faculdade e se dedicava a viagens missionárias. Tá. Ele, inclusive, tinha entre os heróis dele vários exploradores missionários, sendo um fã declarado de Jesus. O Jesus, sabe? O Jesus original. O Jesus. E o Bruce Olson. O Bruce Olson, ele é autor de um livro que chama Brútico, que foi publicado em 78, em que ele narra o tempo em que ele atuou como missionário cristão na Venezuela e na Colômbia com uma tribo indígena, os índios Motilonibari. Ok. Bom, minha opinião pessoal, a questão das missões, de maneira geral, tanto antigamente como agora, eu acho que é um tema extremamente problemático. Pra mim, fazer missões é algo extremamente problemático. É só pra vocês saberem a minha opinião. Foi só isso que eu quis dizer. Eu só quis dizer que eu... Eu já falei no podcast que eu tenho problema com religiões missionárias, apesar de eu adorar, por exemplo, o islamismo, uma religião que também é missionária, assim como o cristianismo. Eu prefiro, de todas as religiões, o judaísmo, porque eles não querem ninguém na religião deles. Eles falam, olha, a gente é o povo escolhido, e você se vira. Eu gosto de gente assim. É, eu prefiro também. É, por quê? Porque é um povo que tá feliz, não tá lá impondo nada, da ninguém, tentando colonizar todo mundo através da religião, matando a cultura viki. Eu acho problemático. Eu também acho bem problemático, gente. Porque eu acho que muito da nossa diversidade, da nossa cultura como humanidade, morreu nas mãos do cristianismo e de outras religiões missionárias, que colonizaram a fé e a cultura das pessoas. E mesmo assim, e mesmo que você não vá entrar no sentido exploratório das missões, a gente sabe no decorrer da história que as missões tinham muito mais um fundo realmente colonizatório do que um real interesse em espalhar a palavra. Mas vamos ignorar essa parte e entrar, vamos fingir que o objetivo é exatamente só esse. Eu acho de uma pretensão sem tamanho você ir lá, falar eu sei a verdade e querer que as pessoas, querer que pessoas que não estão na sua realidade, que não compartilham seus costumes, que não compartilham a sua cultura, você achar que você está certo e elas erradas sem nem conhecê-las. Eu acho que é de uma pretensão absurda, assim. Não, é absurdo. Mas é uma coisa que se você é uma pessoa cristã, esse não só é algo que está escrito na Bíblia, é algo que você deve fazer, é algo que está escrito. Você levará a palavra de Cristo a todos os povos, todo mundo, antes da vinda de Cristo, antes da volta de Cristo, todos os povos, os sete cantos do mundo irão ouvir a palavra de Deus. Então é uma coisa que se você é cristão, essa é a sua... não é simplesmente o que você faz, não é simplesmente o que você acredita, essa é a sua missão realmente, essa é o seu dever como cristão. Então, se você acredita nisso, é uma coisa que... é complicado. Em resumo, é complicado, é um tema complicado, gente. É, bom, colocando isso à parte, voltando para o John, ele frequentou a... o nome é engraçado, é Oral Roberts University, em Oklahoma, e lá ele gerenciou o time de futebol da universidade e se formou com o LOD, não era suma com o LOD, só com o LOD, em 2014, com o bacharelado em ciência do esporte. Antes de tudo acontecer, em 2018, né, de tudo que aconteceu em 2018, ele já tinha participado de viagens missionárias ao México, África do Sul e para o Kurdistão iraquiano. Ele viajou pela primeira vez para as ilhas Andaman em 2015 e 2016 como parte das viagens missionárias dele. Até que em 2017, ele conheceu a história da ilha de Sentinela do Norte e ele ficou obcecado. Ok. Só para vocês saberem, gente, as ilhas Andaman são relativamente próximas de Sentinela do Norte. Elas fazem parte do mesmo arquipélago, mas os povos das ilhas Andaman, eles estão mais acostumados com a proximidade de outros grupos do que os moradores de Sentinela do Norte. E que ilha é essa? Vamos falar de Sentinela do Norte. A ilha é parte do arquipélago de Andaman e de Nicobar, na Baía de Bengala, no Oceano Índico, e ela fica a mais de mil quilômetros de distância de qualquer porto da Índia continental. Os habitantes dessa ilha, eles são chamados de sentineleses. E, gente, é uma coisa que eu acho incrível nos dias de hoje. Essa população é tão desconhecida que nem a própria Índia sabe muita coisa sobre eles. Ok. Segundo a Aishia Perera, que é editora do serviço Indy da BBC, a última vez que alguém tinha prestado atenção na população da Ilha de Sentinela do Norte foi depois do tsunami de 2004, quando o governo indiano precisou investigar se eles estavam vivos. Tipo, se tinha sobrado alguém na ilha. O pouco que a gente sabe sobre eles. A origem da população nessa ilha, tipo, quando eu digo origem, é como eles foram para lá, né? Eles foram para lá através de uma migração originada na África há mais ou menos 60 mil anos. ainda hoje, eles vivem em uma pequena área de floresta. Eu digo ainda hoje porque ela é uma das poucas tribos de caçadores-coletores que restaram no mundo. Oi, ok. Então, assim, o que eu quero dizer com isso, né? Eles não plantam. Uhum. Eles não... A gente não sabe por quê, porque, já falei, gente, ninguém sabe nada de lá, mas o que se sabe é que eles não conhecem a agricultura. Pois é. É bizarro. Tanto que eles não sabem nem quantas pessoas tem na ilha. O que eles estimam é que tenha algo entre 50 e 150 pessoas. Mas pode ser mais, porque ninguém entra lá. Nunca. O que eles também sabem, e só pelo que eles observaram, é que a alimentação dos sentineleses é composta de carne de javali, raízes, tubérculos e mel. E só. E até onde se sabe, eles também não são navegantes. Ok. Então, eles só vivem ali mesmo, comem o que tem ali mesmo e estão, tipo, vibing. Sim. Eles não estão tentando desenvolver agricultura, navegação. Explorar outros povos, colonizar outros territórios. Eles estão na deles. Não existe, até hoje, nem ninguém que conheça a língua deles. Eles... O que eles sabem é que é um dialeto parecido com o dos moradores do arquipélago de Andaman, das ilhas Andaman. Tanto que nas expedições que já houveram pra lá, eles levaram alguns nativos das ilhas Andaman pra ajudá-los nesse processo de tradução. Mas o próprio pessoal de Andaman não entende o que os sentineleses falam. Tá. Eu sei, porque quando eu fiquei obcecada com esse caso, eu comecei a ver vários documentários sobre a ilha, de maneira geral, né? E tem um antropólogo indiano que ele chama T.N. Pandit. Ele foi uma das poucas pessoas na história da humanidade que fez contato com o povo. Porque mesmo os moradores das outras ilhas não tentam contato com os sentineleses, muito embora eles tivessem mais chance de conseguir se comunicar, porque os sentineleses são extremamente agressivos. Ninguém quer chegar lá perto, basicamente. Tá certo. Pois é. E depois do tsunami... É uma vibe, gente. É uma vibe. É igual aquele filme A Praia, mas melhor. É. Lá eles não deixam ninguém entrar mesmo. É... Todas as imagens, tá, gente? E vídeos são dessa expedição que eu comentei pra tentar se aproximar dos sentineleses. Lembra que eu falei que em 2004 foram tentar checar se eles estavam vivos? Então. Autoridades da Índia mandaram helicópteros helicópteros lá pra sobrevoar pra ver se tinha alguém vivo lá. E eles tentaram derrubar os helicópteros com arco e flechas. Em 2006, dois pescadores acabaram, sem querer, sendo arrastados pra costa da ilha. Eles meio que ficaram na linha de visão dos sentineleses. E eles foram mortos, eles foram derrubados das canoas, mortos e arrastados pra praia. Uma semana depois da morte deles, os corpos deles foram pendurados em estacas de bambu com vista pro mar pra quem passasse ver. Tanto que... Assim, eu não gosto de falar mal de Portugal ou nada disso, mas se esse povo estivesse no Brasil, a história ia ser muito diferente. É. É isso. Melhor? Provavelmente. É. A Estia Pereira fala que a resistência deles a todo o contato com o mundo exterior tornou impossível qualquer aproximação. E, gente, tem N histórias, assim, tá? Em 74, teve um diretor de cinema que passou por lá e ele tava tentando filmar um documentário pra National Geographic. Ele só visitou, assim. Antes dele conseguir chegar perto da ilha, ele tomou uma flechada na perna e foi embora. Pois bem, esse é o histórico, gente. É muito difícil chegar lá. Desde então, as expedições, o que eles tentam fazer? Porque é bizarro, até pensando pro governo indiano, você tem essa ilha no seu território e você não sabe nada das pessoas que estão lá e você não pode fazer nada. De nada. E, de certa forma, você ainda é responsável pelo bem-estar dessas pessoas e você não sabe nada delas. Exato. E, desde então, desde 2006, quando os pescadores foram colocados nas estacas, as expedições pra levar presentes pros sentinelezes foram canceladas pelo governo e o contato com vários dos povos do arquipélago que correm risco de extinção e vivem isoladas do mundo, não só dos sentinelezes, mas tem alguns outros povos que são considerados isolados, que têm um nível de agressividade menor. Mas o contato com eles também foi cortado. Ele é proibido com o intuito de proteger essas populações de doenças e preservar seu estilo de vida. A gente tem que pensar que esse tipo de... Esse povo, se pegar uma gripe comum, morre. Porque eles não têm imunidade pra nossa gripe. Pra uma gripe comum, um vírus comum, uma bactéria comum que você transmita pelo toque, pelo aperto de mão, essa pode ser fatal pra essas pessoas. E você não precisa nem estar doente, tá, gente? Às vezes, a sua presença no ambiente, você pode ter alguma coisa que nem te cause uma doença. Porque o seu corpo já criou resistência contra qualquer coisa. E pra eles é uma coisa completamente estranha. Então você pode não ter nenhum sintoma, mas ter alguma coisinha em você, algum restinho de restinho de restinho, de vírus de bactéria. mesmo que você não é... É porque sempre vai ter alguém que pergunta mas não é só proibir você ir se você tiver gripado? Não, porque às vezes você... Seu corpo tá combatendo alguma coisa que você nem sabe que seu corpo tá combatendo porque nosso corpo tá acostumado a lidar com vários tipos de cracas que a gente encontra pelo caminho. O tempo todo. Eles estão há 60 mil anos sem sair do lugar enquanto espécie, assim, da mesma ilha. Gente, basta você pensar que se você levar uma planta da Austrália pra Europa ou da Europa pra Austrália você pode contaminar a fauna e a flora de um ambiente, de um país simplesmente por uma planta, por um inseto que vai nessa planta. Então, assim, ou quando você leva o seu cachorro ele tem que estar em quarentena por não sei quanto tempo, antes e depois pra ver se ele tá doente. Por quê? Porque ele pode contaminar um país com uma doença que naquele país não tenha. Sim. Então, é... Qualquer coisa no seu corpo pode ser fatal pra essas pessoas. E assim, gente, então, até hoje é proibido ter contato com esses povos. Uhum. Mas John Allen Shaw não se importou. Ai, John. Assim... Ah, gente, ele tava determinado, ele achava que ele ia ser o missionário que ia converter os sentinelezes ao cristianismo. Sim, porque se Deus está contigo quem será contra ti? Pois bem. Pois bem. Que estranho. Que estranho, é. Ele achava que ele ia ser o homem conquistador. Então, o que ele fez? Ele subornou um grupo de pescadores indianos pra que desobedecessem a proibição governamental e levassem ele pra uma expedição pra ilha de Sentinela do Norte. Porque nada diz cristianismo como um pouco de corrupção. Pois é. Então, assim, eu só quero deixar registrado que você subornar pessoas pra desobedecerem a lei não é nada cristão. É. Eu acho que... Mas nessa hora eles fazem o quê? É, não. Nessa hora fala que por Deus você pode fazer a merda que você quiser porque você está fazendo em nome de Deus. E é assim que genocídios acontecem. Então, fica aqui a... Eu só vou falar isso. Pois bem. Ele subornou esse grupo de pescadores pra levarem ele pra uma expedição e todo esse processo foi registrado nos diários dele porque ele já estava pensando no livro que ele ia escrever contando como ele converteu a ilha de Sentinela do Norte ao cristianismo. O que ele não queria fazer por valor comercial também, tá, gente? Ele só queria fazer por Jesus. Pois é. Então, ele estava registrando tudo. Foram feitas duas tentativas de contato. Na primeira tentativa, que foi feita no dia 16 de novembro de 2018, ele chegou perto da ilha dentro do barco com os pescadores com uma Bíblia prova d'água. E aí eu vou ler anotações do diário dele, tá? Eu gritei meu nome é John e eu amo vocês e Jesus ama vocês. Desculpa. Em resposta, um jovem da tribo jogou uma flecha que perfurou a Bíblia. Ai, John. E aí ele pensou, não, hora de voltar. É hora de voltar? Mas eu fico imaginando, desculpa, gente. Mas imagina a cena. Jesus ama vocês! Gente, eles voltaram. Só que aí... Sabe o que eu pensei naquele meme que é Hey! What's your name? Ezequiel! Fuck you, Ezequiel! É isso! What's your name? Tony! Fuck you, Tony! É tipo isso. Foi um momento assim. Eu acho que se John fosse mais memizeiro, ele teria entendido o sinal e ido embora. Porque realmente eles jogaram a flecha e furou a Bíblia. E aí eles voltam para o barco e decidem tentar no dia seguinte, a pedido do John. E aí ele escreve pela última vez, nesse dia. Além de escrever no diário, ele escreve uma nota para a família. E ele diz, na nota, vocês podem pensar que eu sou louco por estar fazendo tudo isso, mas acho que vale a pena declarar Jesus e pregar o Evangelho a estas pessoas. Deus, eu não quero morrer. Senhor, esta é a última fortaleza da ilha de Satã, onde ninguém leu ou sequer teve a chance de ouvir seu nome. Eu acho que eu poderia ser mais útil, vivo, mas para você, Deus, eu dou toda a glória do que quer que me aconteça. e Deus está lá, take a hint! É tipo isso, né? E ele encerra lembrando de pedir a Deus para perdoar, entre aspas, qualquer um dos habitantes dessa ilha que tentam me matar, especialmente se tiverem sucesso. E aí, o que o John pensou? E gente, eu não estou zoando, isso foi narrado, isso está lá nos registros do caso. O John tomou uma flechada enquanto berrava com a Bíblia na mão, né? Mas ele virou para os pescadores no dia seguinte e falou, não, eles estão tentando me atacar porque vocês estão aqui, eles estão com medo de vocês, vão embora. Sim. Ele falou que a agressividade é... John. O John, assim como muitos homens, não entende o que é consentimento. Não. E não entendem mensagens claras de fique fora disso, John. Não, ele achou que a culpa era dos caras que ele subornou para ajudarem ele. Sim, não pode ser dele, ele está com Jesus, é claro que não é dele, a culpa é dos outros. Tipo, gente, a flecha foi mirada em você, ninguém tentou acertar os dois malucos do barco, acertaram a sua Bíblia, mas porque eles erraram, não era você que era para... Não era, tipo, o John do barco. Mas não, ele virou para os pescadores e falou, sai daqui, porque vocês que estão atrapalhando, se não fosse vocês, se sou eu sozinho, ninguém vai me machucar. E os pescadores falaram, ok. E Deus está lá em cima, John, pelo amor de Deus, sai daí! É isso! Eu não mandei você fazer nada, John! E os pescadores falaram que eles ficaram, o que eles fizeram? Então, eles recuaram um pouco, eles deixaram o John numa altura que ele conseguisse descer do barco, tipo, e ele dava a pé, a água para ele ir até lá, mas os pescadores recuaram e ficaram esperando ele ainda. E os pescadores... Perigo! Sim! Eles estavam colocando a vida deles em perigo por causa do John. Sim! E aí, o que eles contam foi que ele chegou lá com a Bíblia, gritando, e tal, e antes dele conseguir sair da água, os sentinelezes atiraram múltiplas flechas nele, ele foi atingido e morto, os pescadores ficaram horrorizados porque eles falaram que eles não tiveram reação, porque eles esperavam que fosse acontecer o que aconteceu na véspera, sabe? Toma! Que ele ia ver alguma coisa e correr, só que dessa vez os sentinelezes estavam preparados para ele, eles viram o barco chegando, eles sabiam quem ia vir e tinham muito mais sentinelezes na costa, esperando. Até porque demorou tempo. Eles estavam se protegendo, é claro. Sim! E os pescadores enquanto estavam em choque ainda viram que o povo, os sentinelezes ainda cavaram um buraco na areia e enterraram ele com a cabeça para fora. Eles, pois é. E Jesus nessa hora já correu, sumiu na neblina. E aí os pescadores ainda fizeram a coisa certa, porque eles procuraram a polícia, eles se entregaram, eles falaram o que aconteceu, falaram que eles sabiam que não podiam ir, mas que ele o subornou. E aí teve o trampo do governo da Índia tentar resgatar o corpo. Olha quantas pessoas estão sendo colocadas em risco porque o John queria falar de Jesus. Gente, não tem problema você ser cristão, não tem problema você acreditar na religião que você quiser, não tem problema nenhum você pregar o que você quer, vai, prega os sete ventos, fala da palavra de Cristo para todo mundo. Mas assim, consentimento não é só na hora do sexo, consentimento é para tudo, respeito, limites, leis, tudo isso tem um significado. E quando você estiver falando de Cristo, não coloque a vida das pessoas em risco. É. Deveria ser uma regra simples. bom senso. Pois é. E suposto, o governo indiano enviou uma unidade de polícia para as ilhas de Andaman, que são próximas, mas não são a ilha de Sentinela do Norte. E os agentes pegaram um barco para ir de uma ilha para outra e eles pararam o barco a cerca de 400 metros da costa. E de binóculo, eles olharam a ilha e viram... todos... O que eles estimam que eram todos os guerreiros sentineleses com arcos e flechas e com as flechas apontadas para o barco. E eles desistiram. O diretor-geral da polícia do arquipélago, que se chama Dependra Patak, falou, eles ficaram olhando para nós e nós estávamos olhando para eles. Decidimos, então, ir embora para evitar um confronto. Ótimo. A Euro Roberts University, que foi onde o Shaw recebeu a educação teológica dele, emitiu um comunicado sobre o ocorrido. E ele fala, os ex-alunos da Universidade Euro Roberts foram para os limites mais profundos da Terra nos últimos 50 anos, trazendo esperança e cura para milhões. quem disse isso foi o presidente, o doutor William Wilson. Não estamos surpresos que John tentasse alcançar essas pessoas isoladas para compartilhar o amor de Deus. Estamos profundamente entristecidos em saber da sua morte. Mas, nem toda comunidade cristã compartilha essa visão. O grupo Unfundamentalists, que se autodenomina cristão progressista esquerdista, postou uma resposta a esse comentário. E a organização escreveu que as ações e a morte do John não equivalem a um martírio, porque ele estava sendo chamado de mártir pela comunidade. do projeto em que ele estava e por algumas pessoas. Porque ele subornou e não entendiu a palavra consentimento. Pois é. Então, eles falam que as ações e a morte dele não equivalem a um martírio e sim foram resultado de suas ações tolas e seu fanatismo. E o grupo observou que o assassinato do Schalster viu como um bom exemplo de como a arrogância e o egoísmo da religião e do patriarcado fazem com que eles se imponham aos outros sem o consentimento. Não foi a vontade de Deus que ele pensou estar seguindo. Era a dele mesmo. Ele não morreu por causa de sua fé. Ele morreu por causa de seu orgulho, sua arrogância e sua tolice. E a vontade de ter aquele book deal na... De ter aquele livro escrito. E a gente volta para o antropólogo indiano que a gente comentou ali atrás, o Tani Pandit, que foi uma das poucas pessoas que já teve contato com os sentinelezes. Ele também se manifestou sobre o caso, porque hoje ele é o maior expert sobre essa ilha. Ele fala, Fico muito triste pela morte desse rapaz que veio da América, mas ele cometeu um erro. Teve chance suficiente para se salvar, mas insistiu em ficar e pagou com a vida. Por que o Pandit fala isso? Ele viveu uma situação de tensão em uma das vezes que ele visitou a ilha. Foi uma expedição que ele fez com a BBC em parceria com o governo indiano em 91. E ele conta um pouco sobre essa exposição. Desculpa, sobre essa expedição. Quando eu estava distribuindo cocos, porque uma coisa interessante, gente, quando eles dão presentes, eles dão coisas que os sentinelezes já têm na dieta deles. Você não vai dar uma coisa que o povo não come, porque você também pode contaminar eles com uma bactéria que vem da comida. E fora que quando você traz uma coisa que o povo não conhece, você não sabe se eles vão receber aquilo como hostilidade, porque você não conhece nada deles. Você não sabe se não tem algo com aquele formato na mitologia deles que tem uma conotação ruim. Então, quando você leva presente, você leva coisa que você sabe que está na rotina deles. Isso. Dê presente que não cause piriri. É uma boa regra para levar para a nossa vida. Ah, e que você, como é uma expedição em que você quer que a pessoa saiba que você não é uma ameaça, você também não quer arriscar oferecer nenhum símbolo que possa ofendê-la, né? Hum. Mas, enfim. Ele conta, enquanto eu estava distribuindo cocos, me distanciei um pouco do resto do grupo e comecei a me aproximar da praia. Eu vou colocar trechos desse encontro aqui de vídeo, tá, gente? Esses vídeos que vocês estão vendo foram filmados nessa exposição mesmo. Hum. Um garoto sentinela, ele chama de sentinela, pode ser sentinelês, mas não sei, fez uma cara engraçada, pegou uma faca e sinalizou para mim que cortaria minha cabeça. Chamei imediatamente o barco e parti em retirada. O gesto do menino foi significativo, ele deixou claro que eu não era bem-vindo. Hum. E assim... E quando você entende o consentimento, você vai embora. A diferença de você ser um antropólogo, você conhecer os povos, você se preocupar em conhecer os costumes em vez de impor a sua cultura e de você saber o que ele está fazendo. O John recebeu os mesmos sinais. Uhum. O John sabia que ele não era bem-vindo. Uhum. E ele decidiu ignorar esse sinal porque vê... E depois, gente, é muito interessante, o documentário da BBC está disponível para você ver até pelo YouTube, é um documentário interessante de ver, porque o que o Pandit fala é que os sentineleses não são violentos, eles te avisam quando você não é bem-vindo. O problema é quando você ultrapassa, ignora o sinal e avança. Isso. Eles não querem você lá dentro. É isso. Tanto que, assim, é o que ele fala, foi que a gente nunca vai saber, né, mas provavelmente o John não foi morto no primeiro dia porque a intenção deles era dar um aviso. Uhum. Porque você vê, quando os pescadores chegaram perto de mais 2006, eles foram capturados mortos. Uhum. Então não é como se fosse uma falta de habilidade. E se eles estão acostumados a treinar com arco e flecha, ou com flechas, eles não vão errar. Sim. Eles não acertaram a cabeça dele de propósito. Exato. Eu imagino. Que era para dar um sinal. É. A família do John, obviamente, ficou arrasada e eles liberaram o seguinte statement. Ele era um filho amado, irmão, tio, e melhor amigo para nós. Para outros, ele era um missionário cristão, um EMT, que é um técnico de emergência médica, um treinador de futebol internacional e um alpinista. Ele amava a Deus, a vida e ajudava os necessitados. E ele não tinha nada além de amor pelo povo da ilha de Sentinela do Norte. Nós perdoamos os supostamente responsáveis por sua morte. A família também solicitou as autoridades locais que retirassem as acusações apresentadas contra os pescadores, o que eu achei bacana. E eles falam, John sabia dos riscos e ele decidiu viajar para a ilha por conta própria. Também pedimos a liberação dos amigos que ele tinha nas ilhas Andaman. Ele se aventurou por vontade própria e seus contatos locais não precisam ser perseguidos por suas próprias ações. Muito bom. depois do que aconteceu desde 2018, a linha de restrição marítima até a ilha, que tem, né, gente, uma linha que você não pode passar, a partir dela é proibido. Essa linha foi ampliada para evitar que outras pessoas tentem fazer isso. E o intuito é que os moradores de Sentinela do Norte, que estão isolados desde sempre, há 60 mil anos, tenham o desejo deles atendido, gente, que é serem deixados em paz. E essa é a história do John Allen Shaw. O que é tão trágico, tipo, eu sei que a gente riu e que a gente falou que a culpa é dele, porque a culpa é dele. Mas, assim, não deixa de ser trágico. Eu acredito que ele não seja uma pessoa ruim. Ele não era uma pessoa, eu não acho que ele era uma pessoa ruim, eu não acho que ele era uma pessoa escrota, uma pessoa que estava, falando, ah, eu vou escrever um livro, vai ser maravilhoso, esse, sabe, esse bando de gente. Ah, não, ele é uma pessoa que foi doutrinada, né, ele cresceu nesse meio e isso pra ele era uma coisa, era um... Natural. E como eu falei no início, pro cristão levar a palavra de Cristo, não é simplesmente uma coisa que é encorajada, é o dever dele. Então, pra ele, no coração dele, eu acredito que ele estava fazendo o que ele acreditava no fundo do coração dele que era o certo. E ele achou que Jesus ia proteger ele, mas essa não era a vontade de Deus, porque consentimento é importante. e se a pessoa não quer ouvir a pregação de Cristo, não pregue. Deixem eles em paz, gente, deixem as pessoas diferentes em paz. É, gente, eu concordo totalmente com o que os unfundamentalists falaram e eles são cristãos. Então, assim, é... Não, e assim, a própria família do John teve uma atitude maravilhosa, uma atitude respeitável de falar, olha, ele sabia dos riscos, apesar de ser uma boa pessoa, ele tentou e não deu certo. O corpo nunca foi recuperado, tá, gente? E a família consentiu em deixar ele descansar na ilha. Claro. Primeiro porque foi uma coisa que ele pede e segundo porque estava colocando mais gente em risco mesmo. Tanto os próprios sentinelezes estavam sendo colocados em risco ao serem expostos ao contato com outras pessoas, quantas outras pessoas que iam lá estavam ameaçadas de morrerem com flechadas. deixem as pessoas em paz, gente. É isso, gente. Conta pra gente o que você achou desse caso, se você concorda com o que a gente falou, se você discorda, não sei, conta pra gente o que você acha. Qual o que você está sentindo no seu coração nesta manhã de domingo? Sim. E não se esqueça que amanhã nós temos o primeiro dos dois episódios sobre o Prêmio Darwin. Uhum. Amanhã de manhã Spotify, Deezer ou em qualquer lugar que você ache os seus podcasts, nós estaremos lá para lhe incomodar. Tchau. Beijos. Beijos. e aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto